Boa tarde a todas e todos. Estamos aqui com o professor Jean-Yves Mollier, da Universidade do Pessai de São Cantal, em Venerina, que é nosso convidado de honra do quarto colóquio de pesquisa Educação e História Cultural. É uma alegria enorme poder conversar com o professor Mollier e ouvi-lo sobre o tema da educação. Vou apresentar a questão em português para que nossa audiência tome conhecimento da problemática que o professor Mollier irá nos apresentar. Em seguida, passo a palavra a ele. A questão é a seguinte. Professor, como o senhor sabe, o Brasil possui imensas desigualdades educacionais e uma grande dificuldade para difundir conhecimento em ampla escala. Quando lemos os seus trabalhos, compreendemos que no debate sobre a edição e a imprensa é possível perceber que artefatos como o livro resultam de mediações complexas. Dito isso, gostaria de colocar duas questões. Na sua avaliação, em que medida a produção dos livros e sua circulação pode ser compreendida como um dos elementos explicativos de desigualdades educacionais importantes? E a segunda questão, no seu entendimento, as estratégias editoriais têm repercussão nas políticas educacionais? Muito obrigado. A questão da edição, desde o 18º, a questão da educação das massas é posada. E a questão da educação das massas, a questão da produção dos livros. Na países onde não há de livros, o analfabétismo é extremamente importante. Na países onde os livros circulam muito grande e a um preço relativamente baixo, a dizer que o analfabétismo é completamente réussido. D'ailleurs, no lendemão da IIe Guerra Mundial, o Unesco, que vinha de ser infantil à côté do ONU, a engager um certo número de países que estavam em retard na infabilidade, a produzido massivemente de livros, e, d'abord, de livros scolais. O livro scolais, no fundo, é a clé, é a porta de entrada para o universo do livro. Em França, no XIXe siècle, quando a revolução de uma instrução universeira se produziu, os filhos que iam à escola tinham os pais que não sabiam ler, os pais que não sabiam ler. E o livro de classe, era uma sorte de reflet de o universo do saber. L'enfant à la maison éduquer son pai, sa mãe e seus grands-parents a través do livro. A questão do livro, ela é fundamental. Os países que praticam uma política do livro chale são países que não querem considerar que o acesso à toda a população ao livro é a clé do desenvolvimento. Ao fundo, Victor Hugo, com um pouco de exagero, dizia que cada vez que l'on abre uma escola, o fermo uma escola. O queria adicionar que cada vez que l'on abre uma biblioteca, o permitiu à uma parte da população que estava privada de ter acesso à um universo da conhecimento. Mas através da conhecimento, é também ao universo do rêve, ao universo da joia. Os pequenos, nas escolas maternas ou nas crenças, eles jogam com os livros. Antes de saber ler, eles podem manipular. É fundamental. O livro, não é simplesmente o saber, a conhecimento, é também o evasão, é o rêve, é a detenção, é a conhecimento de outro. Então, há uma segunda pergunta que você me perguntou, que não é a inigualidade, que eu vim de responder, mas o fato de que, que, efetivamente, o aparel editorial, na maioria dos países, é considerávelmente concentrado. André Chifrin, e outros, nós mesmos, nos trabalhos, nós temos descrito os riscos que fazem os grandes grupos editoriais, porque, ao invés de continuar a publicar os bons autores, de rechercher os autores que publicam de la literatura para os filhos, de la literatura, de la boa literatura de imaginação, eles vão privilégiar, um pouco como a industria do cinema à Hollywood, o que chamamos os blockbusters. E, então, ao fundo, os livros identicos, os livros que são feitos em série. Os edições independentes, as pequenas as edições, elas, elas tentam de ir para os novos talentos, para os novos autores. E, isso é absolutamente fundamental. É, existe, d'ailleurs, na o mundo, uma aliança dos editores indépendantes ao Brésil, como na África, como na Ásia, como na Europa, que tenta de fédérer o dinamismo, as energias das todas pequenas estruturas para lhe permitir de dar a palavra aos avant-garde de demain, aos autores que são ainda reconnus, os que não passam o filtro dos grandes grupos. Eu acho que as duas questões são lias. É, que são livros que são livros a bom mercado, mas, não precisa que os livros a bas prix se vendem como uma sabonete ou como uma caneta de Coca-Cola. Não, o livro, não é apenas um produto material, como dizia o grande historista Lucien Febre, o livro contém um ferment, um ferment de educação, um ferment de evasão, um ferment de raiva, um ferment de conhecimento de autrui. Então, tem que as pequenas as edições, as pequenas estruturas e os grandes grupos, se eles desejam, publicam essa literatura que não não aporte necessariamente de dinheiro, em todo caso, não necessariamente imediato. Muito obrigado, professor, por todos os consideros que são muito importantes sobre a educação. Nós estamos muito, muito feliz de sua exposição e explicação sobre esse problema muito importante. Muito obrigado. 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 E aí E aí E aí Tchau.